A meta de hoje vai ser sair dessa coisa de segundo mar que eu já estou aqui há tempo demais. No episódio anterior, eu comprei a fruta da massa no mercado. E por ela ser inútil para farmar, tive que trocar ela pela Buda de novo. Então em outras palavras, enfiei 4 milhões de reais no lixo, sem nem evoluir meu boneco. E o progresso do nosso aqui tá indo bem legal até. Daqui a pouco já devemos conseguir fechar ele, diria. Algo interessante seria sair em busca de acessórios melhores já que tenho só dois. Só que tá sendo quase impossível convencer os boss a dropar as coisas que eu preciso. E não é que foi só reclamar que ele acabou dropando. Só foi preciso derrotar ele coisa de 50 vezes, né? Aí o boss do cisne já nos ofereceu aqui os óculos de cria dele. O que eles fazem? Não faço ideia. E por isso vou perguntar ao nerd. E até o aqui já subiu pra cabeça agora. E não é que o meu óculos de cria dá um monte de coisa interessante? Finalmente algo útil. Aí eu que tava passeando pelo mapa e acabei achando essa ilha esquisita sem nenhum tipo de inimigo dentro dela. Será que vai ter que ser aqui que eu vou precisar ir fazer alguma missão para ir para o terceiro mar? Nem tem aqui uma pedra que vai servir para invocar algo duvidoso. Aí tirei aqui a invocação que precisava da bunda. E aí vamos ver se esse boss vai dar muito trabalho. Eita tem um corno batendo em mim junto. Se ele vacilar vai é tomar comporrada junto com o boss para já ficar esperto de quem que manda nessa coisa. O problema agora tá sendo acertar o inimigo. Já que as habilidades do amigo jogam o cara de um lado pro outro. Aí fica complicado de acertar ele. Tá aqui só demorou uns 15 minutos. Batendo igual condenado. Mas como claro no final o boss se rendeu. Eita ele já me deu 3 níveis e algum item. Veio essa pedra esquisita. Que é o meu primeiro item vermelho. Espero que dê para pegar algo bem legal com ela. Aí novidades na nossa aventura. Tava pulando igual maluco pelo mapa. E não é que eu achei aqui um maluco aqui em cima da fábrica. O que será que ele vende? Parece que é um super barco por 1500 fragmento. Tá muito caro não sou nem maluco. Vou é fazer aqui a fábrica que ganho mais. Se vier uma fruta boa. Pra mim já estou no lucro. Eita eita ganhamos item aqui. Já não tá nada mal. Já temos um rifle ácido para ficar pistolando os que não estiverem prestando atenção. Ah é como claro essa coisa. Não vai dar muito dano. Já que não tem um ponto na arma. Parece que ele funciona estilo veneno. Dando dano ao longo do tempo. Brincar com ele depois pode ser interessante. Aí para ficarmos bem fortes aqui. Vai ser essencial ter uma estratégia bem interessante para nos tornar forte. Rapidamente e conseguir encher de porrada todos os tipos de inimigos. Que possam aparecer no caminho. Então depois de bater com a cabeça no teclado por algumas horas. Acabei chegando na conclusão que essa seria a melhor estratégia para a curto prazo. Que vai ser praticamente participando de hybes igual condenado até não aguentar mais. Já que são uma maneira eficaz de coletar fragmentos. E com esses fragmentos vamos poder usar para despertar o potencial máximo das frutas. E melhorar suas habilidades. O bom do bom mesmo seria. É fechar a raíte com 5 viciados. Só que como tamo com falta de amigos vai ter que ser feita sozinho essa brincadeira mesmo. A nossa sorte é que a Buda aqui facilita e muito para fazer raíte. Aí depois de nos encher de fragmentos a próxima estratégia vai ser escolher a fruta perfeita para porradaria. Existem muitas frutas diferentes boas. Aí no meu caso estou indeciso qual delas seria boa para qualquer situação de PVP contra os outros. Então quem quiser recomendar uma fruta nos comentários está mais que bem vindo. Já que é importante escolher a fruta certa senão vamos acabar só morrendo igual pedaço de bosta. Aqui em cada raíde completa ganhamos exatos mil de fragmentos. Então diria que com coisa de 50 mil fragmentos vamos ter suficiente para despertar uma fruta por completo. E ainda despertar todos os estilos de luta até libertar o deus humano. Que parece que é o mais difícil de ser conseguido. E melhor estilo de luta daqui. Aí novidades já estamos com nível 1500. Que é um necessário para libertar o terceiro marino. Aqui fechamos já até as pernas. Tamo no final do final dele já. Vou até comprar o barco. Mais caro que tiver aqui. Que não é todo dia que conseguimos desbloquear o novo mar. Eita aí pensando que seria mais rápido que os outros. Mas está indo na mesma velocidade. Que pouca vergonha é essa. Tá pelo que andei pesquisando aqui. Eu vou precisar é fazer uma missãozinha aqui na arena do segundo mar. Ainda que só depois de fazer. Ela vou ter o terceiro mar desbloqueado. Vai ter esse panze para eu fazer. Que como claro. Eu procurei a combinação na net. Nem precisa perguntar. Começa com esses três palito. Avança pro 8 deitado. Vai pro ser esquisito. Esse S. Um N minimamente bem feito. Esse F. Esse N com um traço e tamo quase acabando. E o último é esse B. Eita aí não é que ganhamos um capacete. Como sinal de gratidão por ter pegado na net na ordem dos papéis. É esse ainda não é rosa. Então os meus óculos de cria. Continuam sendo melhores que esse capacete. Já tá. Libertamos os soldados da jaula. E dentro dela vamos ter o tal do cabeça de tomate. Para termos uma conversa. Aí depois disso não faço ideia do que pode acontecer. Aí pelos vistos ele quer. Que eu fale com o tal do Ripinda. Para ele parar de ser preguiçoso. E trabalhar na próxima atualização. Eita aí ele já me levou ao lugar. Não era mais fácil. Ele ter feito essa tal da parte da falação não. Eu vou é falar nada. Vou é descer a porrada nele para o maluco. Aprender trabalhar nessa bagunça. Eita o que aconteceu? Alguém apagou as luzes. Eita do nada aqui. O negócio foi para o modo cinema. Para mostrar a porradaria entre o cabeça de tomate e o Ripindra. Eu fiz mais de metade do serviço. Espero que ele consiga. Finalizar o maluco sem nenhum problema né. Eita não acredito o maluco. Ainda tá conseguindo perder pra ele. Mas que pouca vergonha é essa. E acabou perdendo igual um pedaço de bosta. Se fosse eu no lugar dele. Ele já teria ganhado em coisa de duas espadadas. Eita agora que vai dar ruim pra ele. O maluco vai levar ele pra um lugar duvidoso. Onde vai ensinar nele o que é bom para tosse. Aí finalmente deu bom. Libertamos aqui o terceiro mundo. E pelo que fala só preciso ir em um capitão aleatório. Aí depois de algumas pesquisas. Acabei descobrindo que a ilha onde está o capitão. É essa das plantas esquisitas. Aí depois de 5 horas de puro farm igual condenado. Já tamo indo pro último. Mas só vai faltar mais mil níveis até maximizar o nosso boneco. Aí vamos precisar ter muito cuidado. Que aqui só vai tendo os cracudo nível máximo para nos ir tretando. E bom chegou a minha hora de cavar um buraco. Então inscreva-se para a próxima parte da nossa aventura. Deixe o like se gostou. E só mais uma coisa.